Música Estamos mais uma vez aqui na BTL Center e hoje para falar da Tajima Tajima, hoje falando da série American, modelo Kansas, Mogno Mogno por que? Porque a madeira do violão é toda em Mogno Mogno no tampo, na lateral, Mogno no fundo É um ótimo e excelente violão, modelo folk, com corda de aço Ele é captação ativa, com controle de médio, grave, agudo Ele tem também afinador eletrônico digital E na BTL Center ele está na promoção Você vai encontrar preço, você vai encontrar parcelamento Você vai encontrar qualidade e vai encontrar uma marca Tajima Excelente custo-benefício Vem para a BTL, vem para cá que dá negócio Música 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 Música